Então ela está com o Manel Buttencourt? Sim, eu deixei lá na vacaria. Ele deve ter mais o que fazer do que estar agora a aturar a Belinha. Não, mas ele gosta de até lá e ela até o ajuda e ele sabe que ela hoje faz anos também. Olha, pronto, pelo menos sei onde é que ela está e que está em segurança. Vá, eu agora tenho que ir trabalhar, depois falamos, está bem? Está bem. Olha, Carla... Obrigada por... Espere aí. Obrigada por teres ido atrás da tua irmã, está bem? Então vá, até já. Entra. Olha, desculpa ter-te ligado assim e deixaste sair do trabalho. Olha... Espere aí. Há novidades da Ana Bela? Está lá na vacaria do Manel. O que ela foi lá fazer? Então ela adora estar com as vacas. Olha, eu vinha... O que me vinha a pensar é... Eu acho que não faz sentido nenhum a menina andar a sofrer da maneira como anda a sofrer por não ter pai. Mesmo que tu não lhe queiras dizer quem ele é. Eu posso ser o pai dela. Se tu deixares. Eu sempre quis ter filhos. Pronto, nunca calhou. Nunca calhou. Mas já que nós falámos em... Em eu estar mais presente na tua vida e na vida das tuas filhas... Nós podíamos fazer isso. A verdade é que... Ai, tu vais ficar tão zancado comigo. O que é que te fizeste agora? O que é que te fizeste agora? O que é que te fizeste? Eu escondi-te uma coisa. Não tem nada a ver com o hotel nem com a inspetora da PJ, pois não? Não, não tem nada a ver com o hotel. Não tem nada a ver com o hotel. É uma... Então, vai. Eu nunca te contei. Eu nunca consegui... Contar a ninguém. Só que... Só que eu não aguento mais isto. A verdade é que tu és o pai verdadeiro de Anabella. És tu.